Música 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 Olá, olá Olha ele ali, olha Música Música Nossa, gente 168 memory chip, 900M 168 memory chip, ô porra Isso é memory chip? É É, 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 é Evoluter O que é isso? Aí o cara pegou o Flock. Um memory chip é um negócio com o Interbeat. Mano, dá nervoso do Rico. Olha, 700 mais. Tem noção que são 700 mais, Boop? Anderson. Anderson, você tem noção, Anderson? Como é isso aí, DG também? Que DG é essa que tá dando ouro aí? Não, não. Só falta você. Ah, mas ele pega box de primeiro lugar. Vem bem mais Boop do que os outros. Essa é a diferença, né, Fih? Esqueci esse detalhe. . 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 não é que foi mano e eu tô gravando nossa mano só para saber se tá gravando não tô gravando eu tô gravando aleatoriamente sabe eu não vou botar a voz da gente mais porra mano acho bom se você fazer você editar porque eu tava cantando aqui o filho de uma puta você é a voz do meu pretinho poça ou ele que não tem tem aquela porra a depois do monte o que o depois é que monta aquela evolução depois do bicho lá que eu esqueci o nome se eu não me engano tem qual o nome é aquele de um que eu esqueci preto é que você quer que eu saiba demais é fácil só apertar que choque tamer digimon de jegue lutam não compro que faz tempo nem mudou as peças aqui vamos lá e não tem aqui não é eu não deu aquela porra é bem o chão para tá aqui a deixa eu fiz o nome já eu não lembro o nome não é mesmo assim ela tá aqui não tá lá não será que é evento e aí assim sim o gg o cavaleiro mas não vou dar um pênalti para eles ali toma é só um pênalti imagina bom pelo menos o rezo para nós para libertador do ano que vem pelo menos assim né porque aqui é um pariu eu pego um bugar júnior logo na na chave lá já já tomou um pipoco vai ficar esperto e eu sei que mano nem sei onde eu achei que tá julgando só mesmo é ter morrido se acumulha ele é via mão né só que tem um evento aqui de boca quero ver quando acabar se eles vão estar dando a diálogo ainda 952 x 15 14T 14T Ops, 14T E o que? Oi E o que? Oi Se eu falar para você que eu acabei de comprar 1K de box O cara me fez praticamente a 15M cada Fez dinheiro fácil aí Fih, porque ficou barato, tá ligado né? Nossa que cara noob mano, ficou bem barato isso aí pra falar a verdade Pronto, fiz alto de Digimon agora, fiz 3 Digimon hoje 2, 5, 5 e 1, 3 de 5, vai vendo Ah moleque Agora falta a porra do Zukeomon, que eu nem tão cedo vou pegar, mas tudo bem Bora aqui galera, fazer esse... Essa Zukeomon Essa corna Aqui Olha a maneira, fazer bosta Aqui Aqui Só vai Essa porra Finalmente Encontrei pra comprar ela Tá aí Pera aí Ah não tá, tá aqui Passadeira Aqui Ahn Não Então GG GG Zukeomon feita também E buff da Jolly Best Liberado A gente vem aqui E finalmente Meu buff da Jolly Best GG Ah moleque Mais uma coisa que eu consegui com o evento Tá Só farmar gente Só farmar O marcete é farmar e ter shop 30 dias Que vocês conseguem muitos telas Deixa eu ver se eu tenho que ter dinheiro aqui Ó Mais dinheiro É muito bom isso Tá Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostou e não tá no canal Se inscreve aí Se gostou e tá no canal Dá lá e compartilha Que isso me ajuda Demais Falou, valeu Até Até mais Curta A Mundo DMO